Vamos ver essa gameplay do Crimson Desert. Vamos lá, hein. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Vamos ver. Meio Batman o combate, né? Muito colorido. Deixa eu botar isso em tela cheia aqui. Caraca, o galho da árvore separou eles, mano. O galho da árvore separou os dois. Esse daqui vai ser uma bomba? Pô, acredito que não, cara. Acredito que vai ser ok. É melhor que Dragon's Dog, mano. É, o YouTube não fica com uma qualidade boa, né? Que legal. Que legal. Vamos ver o... Pô, mas eu acredito que esse jogo vai ter uma história bacana, hein, pessoal. É, vamos ver. Eles estão mostrando muito combate, né? Tá, vamos ver aqui. É isso que eu quero ver, ó. Menu bonitinho. Boa, tá maneiro, galera. Isso daí é um tapa na cara da EA, da Ubi, da CD Projekt, que faz aquela caceta daquele cyberpunk lá em primeira pessoa. Da Square com Final Fantasy todo ultrapassado. Ah, e tem um carpeado. E isso aí parece que tá rodando no PlayStation, né, cara? É porque tá com o controle do PlayStation ali, geralmente quando é no PC eles usam o controle do Xbox. Mas não tem como saber, né? É porque tá muito bonito pra ser também o PlayStation. Pode ser que seja o Pro. Olha a distância de renderização do jogo. Olha lá, povoado vivo, né, cara? Porra, mano. Porra, maneiro, cara. Tá maneiro. Olha lá, espancando um ladrão. A vida acontecendo, né? Quando falavam da nova geração Eu imaginava coisas assim, cara Vocês chegando numa cidade Com as pessoas Fazendo atividades diversas Gente pra cacete Porra, tá maneiríssimo, cara Tá maneiríssimo Os caras fazendo o mesmo movimento ali, né? As vezes o sol Parece que tá um pouco estourado, né? Porra, maneiro, cara Vamos ver se a gente acha outro lugar aqui Vamos ver o ambiente interno aqui Ninguém está aqui Eu deveria olhar pra lá Olha lá, o cara tem movimento pra abrir a parada Pra pegar a parada Porra, o cara tem movimento Caraca, muita coisa que tem, cara Caralho, eu vou falar Esse jogo vai ser um festival de mod no PC, galera Nego, vai modificar, vai melhorar Porra, todos vocês vão ver só Enough Forgive my men They may have given the wrong impression You may call me Matthias Oh, I've always wanted to test my skills Against a grey man What say you? You're here, standing before me What reason have you to refuse my challenge? None that I can think of Ah, so it's true Grey mains never run from a fight I've heard the lengths you'll go for the sake of your mission Agora, sabe o que é foda, cara? Eu imaginava que a gente pudesse ter uma parada assim em 2020 já Depois do que a gente viu no It Oh, cara Não, olha quanto tempo que a indústria tá parada Que maneiro, cara É, essa voada aí que é foda, né? Olha o gigante ali no meio Oh, maneiro, cara Maneiro, maneiro Só acho que o boneco tá com a face do boneco tá com pouco detalhe Tem o nome de uma parada De uma tecnologia que eles usam na face Pra face ficar mais perfeita Esqueci o nome Porra, cara Maneiríssimo, cara Esse aqui eu não vejo a hora de jogar, cara Olha como é que tá bonito, cara Pô, compara isso com Final Fantasy, cara O mundo aberto do Final Fantasy Olha isso, cara Absurdo, né? Horizon Horizon é melhor, mas a boneca é lésbica E Horizon não é melhor Não é melhor Não é melhor nem a caralho Quando você olha a complexidade do cenário Você vê que o Horizon não é melhor O Horizon não tem toda essa diferença de relevo aqui Pelo menos que eu me lembre Não tem todo esse tipo de vegetação diferente Não tem, cara É que é mais porradaria, né? Cara, caralho Tentou dar uma bicuda no cara no chão Com certeza esses caras se inspiraram no Witcher, cara Olha isso Olha quantas pessoas Quanto tempo que a gente tá esperando pra ver um Assassin's Creed assim, cara? Fala aí, quanto tempo? Desde 2014, cara Desde 2014 Só no Reunis Depois eles tiraram Porra, maneiro, cara Maneiro Esse jogo sai esse ano? Não É, foda esse brilho estourado, né? Isso aí Se lançar com 50% do que tá aqui Já é gote, já Entenda Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri